Final de 2019. Final não, né? Foi em novembro. É, quase final. Aconteceu o campeonato mais histórico do Free Fire. Vamos dar uma olhadinha na tabela. Tabela pra vocês. Olha a aproximação do Corinthians. 2.170 pontos na liderança ali pros usos da Sport Niatia, mas o Corinthians vem com 1.820 pontos. Tá próximo. É um boia. Tem que ganhar essa partida e torcer pra equipe da Rússia jogar mal e acabar caindo cedo. É o momento da Laude aparecer. Laude, aparece. Vai pra cima da Rússia. Na tela, Bradó, que já caiu. Bayon foi quem pegou a eliminação. Sai dali o Bey. Tomou. 2 na cota. Charin agora vem pra doelo. Complicado pra equipe da Laude. Charin caiu. Vini vai correndo como se não houvesse amanhã. Bayon não vai deixar. Barato voltou. Boa, Vini. Grosserinha, mas Laude voltou pro lobby pela última vez e se despede do Mundial. E torcer pra equipe da Rússia jogar mal e acabar caindo cedo. Meu amigo do céu. Agora é o que eu tinha falado, Rafa. Porque é o seguinte. É o que eu falei. Se não é brasileiro que vai ajudar, é argentino, é equatoriano, é paraguaio. São os hermanos. Vamos, samurais. São tá tomando pelas costas mais um gelo. Demorou um pouco o Alex ainda. Vai tentar correr pelo outro lado. Já pulou. Rebolou. Volta pro lobby, bebê. Agora, meu amigo, só depende dele mesmo, Corinthians. O Corinthians agora precisa desse boia capitalizar o máximo de eliminações possíveis. Pois é, quem aí lembra? Eu acho que todos os jogadores de Free Fire que jogam hoje em dia, que é meio antiguinho no jogo, eu acho que todos já viram essa partida e viram pelo menos a última queda, não o campeonato todo, né? Porque, cara, até hoje, a final, quer dizer, o campeonato por inteiro, assim, até hoje foi o mais histórico do Free Fire. Não tem outro. Não tem outro que vai falar, ah, foi melhor que aquele. Tem uns que até que é legal essas coisas, mas nenhum, nenhum foi daquele jeito. Nossa, a torcida que tava. Nossa, tipo, todo mundo na hora, eu tenho certeza. Tenho certeza que até na final lá, mano, quando, tipo assim, os caras lá estavam ganhando, mano, o coração acelerou muito. E o mais legal que acontece é que o Brasil ganhou, mano. Tipo assim, era mundial. Pra quem não sabe o que que é isso, mundial é onde todos os países se enfrentam. Cada jogador tem sua equipe. Então, cada lugar, assim, do mundo joga um time profissional. E o melhor, claro, vence. Então, o que que acontece? O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou tá falando aqui com vocês algumas coisas. Vou tá trazendo uma nostalgia aqui pra vocês. E eu também vou tá falando aqui por cima também das partidas, sabe? Só pra relembrar um pouco. Vou falar também o que mudou. Hoje o vídeo tá legal, tá bom? E olha, aqui de começo, tá? Eu sei que começou um pouquinho já. Tá um pouco pra frente do vídeo. Mas verifica aqui, tá bom? Pra avisar aqui no começo. Desce aqui embaixo. Verifica se deixou o like. Verifica se ficou azulzinho, tá bom? Porque vai ajudar muito a recomendar o vídeo, tá bom? Ah, e se tu for novo também, inscreve aí no canal, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esquece. E ativa pelo sininho pra você não ficar vindo pelos recomendados. Que é uma coisa muito chata. E eu sei que é chato ficar falando, deixa o like no vídeo. Mas realmente é muito importante. Então, se eu não peço, vocês não deixam o like. Se eu pedir, fica meio chato. Mas, enfim, né? Tem que pedir. Mas ao decorrer do vídeo, eu convenço você. E agora, bora. Olha, uma coisa. Eu resolvi deixar passando na tela enquanto eu falo. E hoje, mano, praticamente minha conta, né? Pegando algumas coisas. Porque os vídeos que eu faço é highlight. Aí, ou eu jogando partida. Teve até vez que eu trouxe a partida inteira. Até que vocês gostaram. Porque trazer direto highlight, highlight, matando os carinha. Eu não sei se é legal, mano. Ficar trazendo toda hora. Então, hoje eu dei uma diferenciada. Hoje eu deixei aí. Deu gemando a conta. Pegando algumas coisas. Só... Não, dá pra... Tá de boa. Só pra dar uma diferenciada. Bom, sobre o Mundial, deu pra explicar algumas coisas aqui no começo pra vocês, né? O que que é. Porque tem gente que realmente não sabe o que que é. Eu acho que é impossível não saber o que que é. Mas, enfim. Tem gente que não sabia. Deu uma explicada mais ou menos resumida. E, assim, hoje em dia, como é que é? Eu praticamente vou fazer umas comparações aqui pra vocês. E falar também o que é antigo do Free Fire e que mudou hoje em dia. Porque, realmente, mano. Tá muito diferente as coisas. Eu não vou dizer que melhorou e que piorou também. Mas, realmente, mudou muito. Não, cara. Só antes de eu falar o que começou a mudar. Olha só essa partida, mano. Olha só esse final. Pra você ver que não arrepia. Mano, não tem como não colocar esse final da partida. Porque, cara, é uma coisa que... Eu arrepio até hoje. Eu já assisti tantas vezes. Inclusive, esse vídeo da última queda. Você só encontra aqui no meu canal. Porque eu postei, né? Então, mano. Eu assisti quase direto, mano. E toda vez que chega no final, eu me arrepio com a jogada do level, mano. Toda vez, então... Sinceramente, não dava pra eu não deixar de colocar essa parte no vídeo. O Brasil tá contigo, garoto. Vai levantar o Fixa. Na tranquilidade total. Colocou o gelo. Tem que segurar. Tentou subir o capa. Leveou. Acabou não conseguindo. Fixa ainda tá bem vivo. Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a granada. Veio pra ti! Leve! Bom, primeira coisa que mudou aqui, né? Eu não sei se é tão relacionada ao Free Fire, tipo assim, de campeonato, essas coisas. Mas, hoje em dia, o que acontece? A ranqueada não tá mais valendo a pena. A ranqueada, ninguém mais joga. Por exemplo, antigamente, a ranqueada, pegar mestre, era uma coisa que quase ninguém pegava. Tipo assim, antes de chegar ao dobro de ponto, quem era mestre no jogo era, tipo... É um cara que joga muito, por exemplo. Você adicionava um amigo lá, aí a maioria era, tipo, platina 4, no máximo, de uma 1, de uma 2. Não passava disso. Então, as pessoas que eram mestres, era uma coisa muito incrível no jogo. A pessoa falava, mano, você é mestre? Caraca, mano, joga uma partida comigo. Então, era uma coisa muito valorizada dentro do jogo, mano. Então, quem era mestre... E eu lembro que eu tenho umas blusas raiz. E, antigamente, tipo, eu ia em squad aleatório com a camisa. As pessoas ficavam doidas. Falaram, mano, tem um mestre na partida. E era uma coisa... É, só quem jogou na época entende como é que é. Mas, o que acontece? Hoje em dia, o Free Fire tá mais o quê? Sala personalizada, tá mais X4, tá mais campeonato. Então, meio que a ranqueada tá muito esquecida dentro do jogo. Não tá aquelas coisas... Mano, você pegou mestre... Não tá. Então, um mestre de antigamente era muito mais valorizado que hoje em dia. Pra falar a verdade, eu, em relação a eu. Eu não pego mestre mais hoje em dia. Por quê? Pegar mestre existe muito tempo, mano. Querendo ou não, você tem que ficar mantendo. Eu só jogo mais pra pegar a partida, mano. Eu não jogo muito, assim, pra subir ponto. É por isso que, às vezes, vem os carinhas muito, sei lá, tipo, iniciante, assim. Porque eu não subo patente, realmente. Eu esqueci completamente a ranqueada, mano. Eu não lembro mais a ranqueada. Então, é isso. A primeira coisa é isso, né? Comenta aqui embaixo também se você acha isso. Porque eu tô falando aqui a minha opinião. E o que eu vejo, mano? Realmente, isso é verdade. Mano, mudou muito. Agora sim. Bora pra próxima coisa. Olha, esse daqui eu sei que vai ter gente que vai concordar. E sei que vai ter gente que também não vai. Porque é uma coisa boa e ruim. É sobre as skins. Por exemplo, antigamente chegava o Sorte Royale. E eu lembro que eu pegava. E não tinha cubo, mano. Tipo assim, chegava o Sorte Royale. Quem pegou, não pega mais. Ficava o quê? Quatro, cinco meses. Seis meses sem vir no jogo. Então sim. Existia Sorte Royale raro, mano. Porque não voltava no jogo. Ficava ali, tipo, no máximo. Sorte Royale 15 a 20 dias. Saía. Acabou. Ninguém mais pegava nenhuma skin. Aí depois, com o tempo, né? Aí todo mundo, o que acontece? Vem uma marionete pro jogo. Então a boquinha dela, tipo, de Pro Play. Que todo mundo começou a usar. Todos os influenciadores. Aí as pessoas queriam ela. Então a galera falou. Ah, vou ter que trazer. Então ela acabou inventando o cubo. Pra trazer todas as skins do Sorte Royale. Então antigamente, você pegando o Sorte Royale normal. Não voltava no jogo. Então era uma coisa muito rara. Hoje em dia vem o Sorte Royale. Você não pega. Você é apenas pegando fragmentos. Dá até pra você juntar cubo, mano. Tipo, quase de graça. Tem como, sei lá, escolher esse skin. Então, antigamente as skins também eram muito valorizadas. É claro que passe de Elite antigo. É, todos os passes de Elite. Quase nenhum voltou. Voltou algumas pecinhas, né? Quando voltou o evento da Angelical. Essas coisas, mas, enfim. Ainda assim, passe de Elite hoje em dia é muito raro no jogo. É muito, muito, muito mesmo. Até os antigos, atual mesmo. Porque até agora, nenhum voltou. E espero realmente que não volte. Ah, sei lá, também se eu voltar, né? Muita gente vai ficar feliz. Muita gente vai ficar brava. Que nem eu falei desse daqui. As pessoas que pegou, até que fica brava. Mas as que não pegou, fica feliz. Porque voltou, né? É, é uma coisa muito embaraçada. E agora sim, bora pra última coisa. A Mila Grossa, como diz Murilão. Cara, eu deixei isso pra última coisa. Porque realmente é o que vem acontecendo há bastante tempo, assim, no Free Fire, né? Depois de uns tempos. O que acontece? Antigamente, os influenciadores eram muito unidos. Por exemplo, era muita live de Free Fire. Todo mundo jogava se divertindo. Todo mundo jogava por jogar o jogo, sabe? Pra ficar alegre mesmo. Tipo assim, tu ia lá, chamava o seu duo, mano. Bora pegar Messi, bora dar uma jogada lá. Que lembra o Bugadão de Famas. Enfim, antigamente era mais isso. Você entrava pro jogo pra se divertir muito, realmente. É verdade isso. Só que com o tempo, o que acontece? As coisas vêm mudando. As pessoas também não ficam tão, assim, unidas no Free Fire, né? Os influenciadores, cada um foi indo pro seu lado. Não começou a jogar junto. Começou a vir coisas no jogo também. Que dá desvantagem pras pessoas que não gastam no jogo. E isso acabou que afastando muita gente do jogo. Por quê? Porque como chega habilidade no jogo, né? Todo mundo sabe qual que eu tô falando do CR7. Quem compra, tem muita vantagem. E quem não compra, realmente fica muita desvantagem. Porque você acaba morrendo. Mas enfim, vou ter que tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Fiz um vídeo mais de nostalgia. Já falei umas coisas aqui antiga no Free Fire. Que realmente, mano, mudou muito. Espero que vocês tenham gostado. E verifica aqui no final, tá bom? Você deixou o like. E mais uma vez, muito obrigado por me ver até aqui. Realmente, agora o vídeo passou muito rápido. Que eu nem vi. Vou ficando por aqui. Abraços. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Se caiu. É a briga pelo Buia. Dois times. Dois x2. É pra acabar agora. Será que ele vai conseguir no último instante? Vai trabalhar a granada. Veio pra ti. Aaaaaaah. É.